Fala minha família do Basquete Talk, bem-vindos a mais um corte especial pra vocês, espero que vocês gostem do conteúdo dessa semana, deixem o like, deixem o comentário, compartilhem o vídeo, vai chegar mais gente por aí. Muito claro, sem ordem, maiores pivôs da história. A gente tem Bill Russell, Senhor dos Anéis, com os 11 títulos, Will Chamberlain, uma máquina estatisticamente falando, Shaquille O'Neal, David Robson, Hakim Olajuwon, Karim Abdujabá. Karim Abdujabá. Eu acho que, dos grandes mesmo. Top 5 ele tá fora, top 5 não tem como discutir, não tem como discutir, mas tem todo o potencial pra isso. Porque é uma rapazada que isso é lenda pra caralho, tá ligado? Mas aqui ó, vou pegar a lista do Hoops Hype, tá ligado? Eles têm lixas às vezes contra a história, lembra que a gente põe uma lista deles em aleatória? Tem, tem, tem. Mas enfim, tá Karim Abdujabá em primeiro, o Bill Russell em segundo, o Wilson em terceiro, o quarto Shaquille O'Neal, o Hakim em quinto. Aí depois aqui em sexta, vem o Moses Maloney, que... Quatro MVP de temporada. É, tá aqui ó. Mano, o Moses Maloney. Tem um título da NBA e um final MVP, tá aqui três MVPs. São três MVPs. É, três MVPs, oito NBA All Selection, dois vezes All Star e dois vezes All Defensive Team, tá ligado? É difícil ainda competir. Mas... Mas... Se o Hoops também ganhou um titulozinho aqui, já tem mais título. E muito provavelmente vai equipar o número de MVPs. É, capaz. Tipo assim, o currículo do Yoke vai ser mais ou menos o currículo do Moses Maloney, algo que tem que ser dito também, tá ligado? Porque um titulo da NBA e o Final Fantasy MVP ele já tem. Tem um MVP a menos. Tem mais NBA All-NBA Selection porque ele já jogou muito mais tempo que o Yoke, tá ligado? Sim. E muito mais vezes All Star também porque ele já jogou mais tempo que o Yoke. E tem um All Defensive Team também que o Yoke, talvez, muita vez... Não pro primeiro, mas pro terceiro All Defensive Team como pivô? Ah, é. Talvez, pô, talvez, talvez. Tá, eu acho que a comparação... Acho que com o Moses dá pra querer. É. Agora o Rakim ou o LaJuan? Não, o Rakim já não tem. Ele tem um back-to-back, que seria a mesma coisa que o Yoke estaria fazendo esse ano. Ele tem um MVP de temporada regular só. 93, 94. O Yoke já tem dois indo pro terceiro. Em compensação, o Rakim foi duas vezes Defensive Player of the Year. O cara era, mano, máquina dos dois lados. E, claro, duas vezes Finals MVP, liderou a liga três vezes em tocos, duas vezes em rebotes. Pro Rakim tem muito com ainda não, tá ligado? É, ainda não. Mas o Rakim 7, por exemplo, na lista tá o David Robson. O David Robson. São dois títulos de NBA, um MVP, dez vezes foi pro All NBA, dez vezes All Star, um Defensor do Ano e oito vezes All Defensive, tá ligado? Aí depois tem o Patrick Ewing, o oitavo, sete vezes All NBA, onze vezes All Star, três vezes All Defensive, Second Team. E o Yoke já tá em nono aqui, no Rupi Saip. Caralho, em nono? O Yoke já tá em nono aqui. Ah, tá bom. Tá ligado? Em décimo, ele já tá acima do George Michael, tá ligado? George Michael, pra quem não sabe, foi, jogou no... Isso. Aí foi, mas, cinco títulos de NBA, seis vezes a NBA foi sem seleção e quatro NBA All Stars, tá ligado? Ah, mas ele jogou na época dos bombeiros. Pô, mas ele jogou no mesmo aqui, deu jeito. Tô vendo aqui a foto, mas é caralho. Não, mas é foda, mas são cinco títulos, mas é realmente, tipo assim, os outros caras aqui também fizeram coisas mais, eles foram mais completos, né? Tipo assim, os caras tem o Defensor do Ano, o próprio Yoke, tipo assim, tem uma, pô, o menor Olímpico, né? Tipo, de prata, tá ligado? Sim. Essa é a NBA que a gente tá falando, mas... Não, não, tudo bem. Vou fazer aqui o advogado pelo meu queridíssimo Yoke. Cara, tem potencial de sobra pra querer ir buscar o top 5. Com mais esse título. Vamos supor que ele ganhou... Ó, ele tá se caminhando pra ser MVP. Isso aí tem que ser dito aqui. Vamos supor que ele ganhou mais esse MVP. Três MVPs. E aí, ele ganhou um título também. Eu até tiro o Firewalls MVP. Pra deixar, tipo, ser mais de bola. Não, bota o Firewalls MVP. Ele vai ser o Firewalls MVP. Então, se tem uma temporada que ele faz um back-to-back MVP, Firewalls MVP... Mano, ele tá bem firme nessa lista. Ele tá bem firme. Ele sempre fala, mano. O back-to-back já é muito difícil na liga. A última vez que aconteceu foi com o Kevin Durant no Golden State. Exatamente, tá ligado? De fato, eu estaria, assim, caminhando pra uma dinastia Nuggets. E, mano, com o time que tem, assim, todos os trancos e barranos que enfrentamos... Mano, se ele ganha... Não, o time é bom. O time foi construído pra isso. Não, o time que tem, tipo assim, o time que tem... Pô, mas era um Golden State. Não. Não é um Golden State, tá ligado? Foda. É o Denver Nuggets. É, é. Muito melhor. Mas, mano, se ele ganha aqui, eu, mano, boto ele acima já aqui em sexto, viado. Não, sexto dá pra querer. É, tipo, em sexto já, tá ligado? Tipo, o top 5 eu não mexo ainda. Aí, top 5... Mas, mesmo assim, dá pra conversar esse top 5 aí. Cara, o que eu gostaria muito de ver ele fazendo mesmo, pra, tipo, realmente pular nesse rank, ele tem a média de triplo duplo, mano. Ele tinha que ser... E se ele não bateu, eu sei que ele é um cara de forçar a stats, mas se ele... Só um ano. Assim, irmão, eu vou mostrar pra todo mundo. Que eu jogo na 5 e eu consigo armar melhor do que 95% mais do que os armadores. Gostaram desse corte, minha família? Se gostaram, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa o comentário. Manda pra todo mundo, espalha a palavra do Basquete Talks por aí. E até a próxima. E até a próxima.